A gente vê como é que é o movimento do prana. Então, lembrando que a pronúncia, o A ali é longo, então a diferença, quando tem essa marcação em cima, esse tracinho indica longo, no caso a vogal longa. Então, é prana, e esse N com pontinho, ele significa retroflexo. Então, a gente coloca a língua no céu da boca e aí faz na. Então, é pra-na. Pra-na, exatamente. Então, a diferença do A curto e longo é a-a. É como se estivesse no português, às vezes, bem semelhante aos nossos acentos. Indica onde está o tônico, onde está a sílaba tônica. Então, aqui é pra-na. Então, o último A é mais curto. Isso é só, enfim, pra gente se acostumando um pouquinho com o sânscrito, né? Bom, então, o que é o prana? O prana, ele é esse coordenador geral dos vaios. Ele é o grande regente. O Tiago fala, comparar ele com o Yudhisthira, pra quem acompanha o Mahabharata e a Gita, ele seria esse, o mais velho dos irmãos, aquele que gerencia tudo, que coordena. Ele não exatamente faz as ações, mas ele organiza o que vai ser feito no sentido de dar os impulsos e manda a energia vital pra aquele setor que tá precisando ser acionado. Então, ele como que aciona os outros mandando a energia vital. E aonde que ele tá localizado? Então, o mais importante dessa imagem é a gente observar onde que ele tá localizado. Alguns autores colocam ele como localizado principalmente na cabeça, porque como ele é esse grande coordenador, ele capta, o movimento dele é de fora pra dentro, ele capta o prana do ambiente, ele capta os estímulos do ambiente e traz pra dentro. Então, é um movimento de fora pra dentro, vindo até a região do coração. A essa região do coração se chama Hridaya. Hridaya, na verdade, é um... Ele vai além do coração. Muitas vezes se traduz literalmente como coração, mas vai além, porque o Hridaya, ele não é só o coração. Ele tá na região do coração, mas também a gente pode dizer que tem uma parte no cérebro. Então, é um conceito, por isso que é interessante colocar a palavra em sânscrito, porque é um conceito que vai além. Então, alguns autores colocam ele na cabeça, outros nessa região do peito, porque tem essa coisa, né? De que ele atua muito nessas duas regiões. Então, porque ele capta os estímulos de todos os sentidos, trazendo pra dentro e gerenciando esses sentidos, essa captação de informações e trazendo pra dentro. Então, é esse movimento de fora pra dentro, pulsando. Ele comanda, e aí veja a importância dele, ele comanda Hridaya, que é, então, toda essa questão do coração. Depois a gente vai ver detalhes. Depois eu detalhei todas as funções. Mas só pra ter uma ideia. Então, Hridaya, esse coração espiritual, digamos assim. Hridaya é onde também tá a sede da nossa consciência. Sede da nossa, digamos assim, centelha divina. Sede do nosso ser. Indria são os sentidos. Então, ele coordena os sentidos. E Tita, Tita significa a mente como um todo. Tita tem camadas, né? A mente como um todo, ela tem diferentes camadas. Tem uma camada mais externa, que a gente chama de Manas, que coordena esses sentidos. Mas tem as camadas mais internas, que estão mais ligadas ao nosso ser, ao nosso coração, à nossa essência. Então, por isso que ele usa essa palavra Tita, que é uma palavra mais ampla pra mente, que envolve toda a mente. Bom, eu vou passar agora função por função. E aí, qualquer momento, gente, que vocês quiserem comentar, perguntar, enfim, fiquem à vontade, tá? E a gente vai passando. Bom, e são várias as funções. Quando eu fui fazer a síntese, eu, meu Deus, como botar tudo aqui? Eu tive que ir dividindo em pedaços, porque é muita coisa, assim, né? Então, de forma geral, assim, quais são as principais funções do prana? Em primeiro lugar, como eu falei, ele capta esses estímulos do meio externo. Então, por meio de todos os sentidos, ele vai captar estímulos. Por meio dos olhos, por meio do tato, então, por meio da visão, do tato, da audição, do paladar. E aí, envolve também a pele, né? O tato. E também vai captar estímulos mais sutis, né? Então, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, então, ele vai gerenciar os sentidos captando a informação. Lembrando que depois, esse reconhecimento dessa informação já vai passar para o dana, acessando a memória. Mas aqui, o prana, ele traz para dentro. Ele vai, nesse sentido, quando ele traz para dentro, ele também gerencia, de certa forma, a ação, a reação a esses estímulos. Então, se percebe que tem alguma coisa que toca, enfim, e precisa de alguma reação, ele já estimula, já aciona as reações necessárias. O prana também é o nosso modo de vigília. Quando a gente está acordado, né? A gente pode relacionar com o sol, assim. Quando a gente está acordado, quando a gente está em vigília, mas é um estado de vigília que é uma vigília atenta, concentrada, contemplativa. Não é uma vigília acelerada ou louvando, empolgada. Enfim, é uma vigília mais meditativa. Seria um estado de sátua, um estado de equilíbrio da mente, um estado de foco, de pacificação. Tem uma tensão, tem uma concentração e de uma forma tranquila, né? De uma forma clara, com lucidez. Esse é um termo bem interessante para o prana aqui. Lucidez. E ele é também, como eu falei, ali como ele aciona os outros, ele libera energia para os outros vaios. Então, ele é o grande captador de prana, do ambiente. Então, lembrando que prana é energia vital de forma ampla, né? Então, a gente tem a energia vital disponível e ele capta para que essa energia vital seja convertida no nosso corpo, para que a gente tenha esse prana interno. E libera esse prana para os outros vaios. O que mais? Ele é responsável pela inspiração. Então, tudo que está entrando, assim, né? Que está nos nutrindo, vai ser de responsabilidade do prana. Então, ele inspira. E nessa inspiração, é importante a gente entender que o que a gente capta vai muito além do ar, né? Então, é ar, é energia vital do ambiente. Quando a gente está falando de prana, a gente não está falando de oxigênio. A gente está falando, vem oxigênio também, né? Mas é uma energia mais sutil que é captada. Então, ele é responsável também por engolir, por esse processo de entrada que vai levar comida, água, nutrientes e todas as impressões dos sentidos vai levar isso para dentro. Então, ele faz esse caminho para dentro. Depois, a gente vai vendo com os outros setores do Vata que muitas vezes eles agem de forma integrada. Então, quando ele está engolindo, quando ele está levando, ele também vai ter ajuda do Viana, ele vai levar para o Samana. Então, tudo está meio que relacionado, né? Eles todos, eles agem de forma coordenada. Mas tem sutilezas do detalhe de cada ação, que aí é de cada um, né? Então, esse engolir é de responsabilidade mais do prana, de levar. Que mais? Como eu falei, essa questão do Hridaya, do nosso centro, eu coloquei aí o chakra do coração, o Anarata, que ele tem uma relação muito forte com o prana, nesse sentido que o prana, ele leva a energia vital para o coração, para essa região, para o Hridaya, né? Para o coração e para essa região também da cabeça. E como eu falei, no coração está o nosso ser profundo, a nossa consciência. Então, o prana, ele tem uma relação muito forte com governar o nosso coração espiritual, governar essa energia da consciência. Conectar, na verdade, essa energia. É como que acender essa energia, né? Levar esse sopro para o nosso coração espiritual. Ih, faltou um S ali, depois tem que colocar. E nesse sentido, ele também, no nosso coração, ele provê receptividade às formas internas de nutrição. Porque ele nutre de uma forma profunda, assim, trazendo comida, ar, impressões, e nutre esse coração espiritual. Então, a grande qualidade em termos de gunas da mente, em termos de qualidades da mente, seria a sátula. Essa capacidade meditativa, contemplativa, de entrar em união com a consciência cósmica. Então, essas são as principais funções, assim, que eu sintetizei de prana. Mais alguma coisa que vocês lembram ou alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre essas funções do prana? Sim, Adriana. Então, vamos ver alguns aspectos de perturbação do prana. Então, o que que acontece? Alguns indícios, assim, de que o prana está perturbado. Então, alguns desequilíbrios. falhas ao captar informações, não compreender bem. Então, falhas nessa captação da informação pelos sentidos. Não ter clareza, não ter esse, essa, porque a clareza, ela vem exatamente dessa energia de sátua. Quando a gente está com a mente muito agitada ou embotada, essa clareza de sátua, ela não vai estar acontecendo. Então, se está muito agitado, imagina um lago. Então, um lago, se ele está completamente pacificado e as águas estão cristalinas, a gente consegue ver o que tem ali. Se o lago está muito agitado, a gente não consegue ver o que está ali por baixo das águas, né? Então, aquilo não fica cristalino, fica agitado, turbulento. se o lago está cheio de poluição, está cheio, está turvo, a gente também não consegue enxergar. Então, ele precisa, o prana, precisa desse espaço da mente, que a mente esteja mais sátua, que ela esteja mais, com mais lucidez, com mais clareza, com mais permeabilidade para as informações que chegam, né? Então, quando isso não acontece, quando a gente está muito agitado, quando a gente está embotado, ou quando o sistema está intoxicado, né? E aí, o Thiago gosta de falar, né? Quando, por exemplo, se o nosso plasma está cheio de toxinas, está com gás carbônico, enfim, aquilo fica meio bagunçado, assim, então não tem essa lucidez, essa clareza, essa transparência para o prana, né? E aí, vai ter falhas ao captar as informações, dá uma emburrecida no sistema, de certa forma, né? Então, a gente não compreende bem as informações que vêm do externo. E nesse sentido, desse emburrecimento, vai ter uma série de falhas, também na coordenação dos vaios. Então, essas falhas na captação e na ação desse gerenciamento geral dos vaios. E aí, tem coisas específicas que também são de responsabilidade do prana, tipo, levar para dentro, né? Então, pode ser que não entre, que tenha obstruções nesse caminho, e aí a pessoa pode engasgar, soluçar. Então, são sinais de que tem obstrução ou de que tem, não está acontecendo essa entrada de uma forma harmônica. também ansiedade, excesso de preocupações, medo, raiva. Então, aí já mais relacionado a esse, essas questões mais profundas dessa energia de sátua, né? Dessa energia mais profunda da nossa mente e da harmonização do nosso ser, do nosso coração, né? Da gente conseguir acessar essa camada mais profunda nossa. também bloqueios na entrada ou uma respiração mais curta, quando a gente não consegue, quando o prana ele não consegue entrar e não consegue se assentar adequadamente no nosso sistema, a gente vai ter uma inspiração curta, a gente vai, não vai ter espaço. Muitas vezes é por falta, por exemplo, tá preenchido com resíduos, resíduos de gás carbônico, enfim, na gente, e aí não tem espaço pra esse ar entrar. Então a gente pode ter uma respiração mais curta e esse sentido de falta de ar. Pois não. Bom dia. Bom dia. Eu nunca tinha ouvido essa história da raiva ligada ao prana, né? A gente sempre ouve a raiva como o pita, como manifestação do pita. Você pode falar um pouquinho mais disso? Sim. Então, ele tá ligado, talvez até não seja a melhor, realmente não seja a melhor emoção ali, ela seria mais ligada à ansiedade, agitação, ansiedade, mas também esse sentido de falta de espaço, e o que leva também a uma frustração. Então, quando há um aperto, essa coisa do aperto nessa região do coração, essa ansiedade, enfim, isso vai... Porque a raiva, na verdade, ela é uma... É um sentimento que ela vai... Ela é um sintoma de várias coisas. Então, quando você tem uma necessidade não atendida, a primeira coisa que vem é raiva. Muitas vezes a reação é raiva, né? E mais por trás da raiva, às vezes, tem muitas outras coisas. Então, aqui, eu acho que estaria mais nesse sentido da gente perceber outras coisas que estão por detrás dessa raiva, né? É mais nesse sentido de falta de espaço, de falta de energia, de vitalidade, ansiedade, o medo. Quando há um medo ou muita ansiedade, isso explode de uma forma agressiva. Mas, claro, que isso aí vai depender, né? Obrigada, muito legal isso. são outras formas de ver. Então, aqui vem, principalmente, o principal aqui seria ansiedade e excesso de informações, excesso de preocupações, Esse excesso. e não está entrando vitalidade, não está entrando uma pacificação. Isso vem numa agitação ou numa energia um pouco mais de bloqueio. Então, falta de ar, inspiração curta, aí asma, apneia ao dormir, baixa vitalidade e falta de conexão com a consciência profunda. Dificuldades para meditar e conexão interior. Então, diversas formas de perturbação, né? Dessa energia vital básica. E aí vamos ver algumas formas de harmonizar, alguns antídotos, alguns tônicos. Claro que tanto os desequilíbrios, tem muitas outras coisas aqui que a gente ainda poderia trazer, mas aqui são os eixos assim, trazidos como principais. e em termos dos tônicos, também, né? Para cada distúrbio, para cada pessoa, a gente vai, tem que ver aonde que ele está se relacionando também com os outros vaios para a gente ver o que vai ser mais efetivo. Diga, Ana. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Tê. Tê.